De cara descendo aqui ó, indo pra Avenida em Barceloneta, esse pica mó famoso. Já vi várias manobras aqui. Muito style mesmo. Fala galera, eu sou o Felipe San Bernardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal do Rolê por Barcelona. E cara, tá passando tanta polícia aqui atrás, polícia especial, que eu nem sei o que que é. Mas tá passando muita polícia sinistro. E é isso, eu tô no bairro de Barceloneta, da zona de Barceloneta, desci na linha amarela. Já apresentei esse pico pra vocês no canal da GoRoller, tem aqui nos vlogs eu patinando aqui. E aí cara, Barceloneta é onde que tá uma, tipo assim, a meca do patins nesse momento. E aí eu pensei comigo hoje, eu tô pra encontrar o Tom e a Thaís que depois eu vou tirar um dia de turista. Pensei comigo, cara, por que não dar uma volta de patins nesse bairro e mostrar as coisas pra galera? E é isso, eu tô aqui tranquilão, vou... tem muita polícia, muito sinistro. Eu tô aqui tranquilão e a gente vai tirar um rolê pelo bairro de Barceloneta. E é muita gente aqui. E é isso, vamos patinando aqui pra vocês conhecerem um pouco do bairro. Eu vou patinando direto pro Hotel Vela. Eu saí da estação, vou reto até a praia e viro pra direita. Vamos que vamos. Olha o trânsito por causa da monta de polícia. Mais um pico aqui. Eu nem tinha visto esse pico. Nem tinha visto esse pico. Nem tinha andado aqui, pra vocês terem ideia. Agora, ó, nem tinha visto esse pico. Muito style também. Vários... vários mano andando no skate. Tá vendo? Eu andei lá nas quinas e nem tinha visto essa, cara. E tá uns gringos andando. Isso que é o legal de Barceloneta. Você tromba, tipo, uma par de gringos. Tanto de skate, quanto de patins, de bike. Aqui esse bairro é demais pra praticar esportes radicais. E olha o look. Os barcos, o mar, chora. O mar muito bonito. Olha o tamanho desses barquinhos. O bagulho é muito style. Cara, tem um barco ali gigante. Gigante. Olha o tamanho daquele barco. Que sinistro. Olha os barquinhos, o mar. E aqui, ó, tudo pra andar de patins. Vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui, ó, o Hotel Vela. O bondinho. Olha o tamanho desse iatezinho da Inglaterra. Atracado aqui. Que sinistro, mano. A gente vai chegando, depois de patinar na avenida do metrô. Aí a gente vai chegando depois de patinar na avenida do metrô. Olha lá em cima, o bondinho. Aí você vem e vê o mar. O mar de Barceloneta, cara. É um sonho. E lá tá o Hotel Vela. Vou mostrar pra vocês o pico de lá. Do Hotel Vela. E aí, o sonho. O sonho é aqui, cara. Que sonho. Olha isso. Agora a gente vai patinando até aquele hotel lá, enorme. Famosíssimo Hotel Vela. Por aqui. Com essa vista linda. De um lado os clubes aqui. Cara, fica na piscina. E do outro o mar. Olha quanto corrimão, mano. Quanto corrimão você vai chegando no Hotel Vela. Quanto corrimão. Aí, você vai subindo as escadas. Sobe, sobe a escada. E se depara com duas coisas que você vê nos vídeos gringos. Esse pico. E o mar. Olha isso. Olha o mar lá atrás. Mar Mediterrâneo. Olha só. Que lindo. Olha o sonho. É perfeito, galera. Perfeito. E olha a vista do mar. E eu... Eu já patinei aqui, hein. No profile que vai sair no projeto do Tom. Tem manobra minha aqui. Olha o mar Mediterrâneo, galera. Fiz questão de fazer esse vídeo. Dando uma voltinha por Barceloneta. Pra que vocês todos vejam. E venham pra cá. Faça acontecer e venham. Olha. Essas que vinha, saem vários vídeos gringos também. Essas aqui. Essas. E esse é o mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. Lá a praia de Barceloneta. E o Hotel Vela. E olha que louco esse banco. Ele não é alto. Você faz manobra de cima pra baixo. Dá pra ser muito criativo nesse lugar. E esse é o Hotel Vela. Agora, vamos voltar pela praia e entrar um pouco pelos becos de Barceloneta. Quero... Faço questão que vocês vejam os becos de Barceloneta. Mostrar alguns dos picos clássicos. O Pronic Lomax mora aqui. E ele sempre aparece nos vídeos dele mandando manobras nesses picos daqui do bairro. Vamos ver. Tchau. Hotel Vela. Tchau, tchau. Pico perfeito. Galera cumprimentando. Galera muito firmeza. Olha a imensidão de gente. E aqui já começam os becos de Barceloneta ali, ó. Já começam os becos que eu falei pra vocês. E aqui tem vários picos. Mano, é... Europa inteira no verão aqui, ó. Olha os becos que eu falei pra vocês. Vários becos. Muito naipe. Com vários picos. Aqui na praia, mais um pico. Eu já vi os caras darem suete nessa chapinha aí. Cabreiro. Cabreiro demais. Tudo em Barceloneta. Olha o pico. Eu já vi os caras darem suete aqui. Eu não andei aqui. Olha. É tipo uma chapinha, olha. Sinistro. A gente tava lá, ó, no Hotel Vela. Pessoas do mundo inteiro. Aqui, ó. Aqui tem um pico. Tem um pico. E eu vou comprar... Um pico conhecido. Eu vou comprar um sorvete de um euro. Mano, um eurozinho. Com esse calor, vai tá bom demais. Esse pico aqui é conhecido. A gente vai no Moro ali. Olha aqui. Esse pico é muito conhecido. Já deram soa ali, droparam aqui de Ohryde. Aqui, ali embaixo. Esse Ohryde aqui. Olha o que eu falei pra vocês. Um euro. Aí fica fácil, né? Aqui, ó. Peguei dois. Um euro cada um. Vamos tomar um sorvetinho, né? Esse pico é muito famoso. Ponte Carmen Amaya. Tudo em Barceloneta. Vamos tomar um sorvetinho. E aí, ó. A praia tá ali. A gente tá tomando sorvete. A praia tá ali. A gente veio de lá. Tudo em Barceloneta. Uma par de pico, mano. A gente entra nessa praça. Que tem outro... Tem um monte de pico também. Um monte. Vou mostrar pra vocês um pico famosíssimo aqui. Que já saiu em vários vídeos. Vários. Descendo aqui, ó. Mano, é que a galera tudo dormindo nos parques. Ali, altos picos. Muito suave. Olha. Esse pico é muito famoso. Vocês já devem ter visto em vários vídeos. Olha. Os famosos degrauzinhos. Muito famoso. Aí tem aqui as rampinhas no corrimão. Rolezinho básico. Por Barceloneta. Tá vendo? O bairro é animal. Onde encontra a meca do patins mundial. Olha esses degrauzinhos aqui, ó. Pra se divertir. Mostrar pra vocês. Falei, faço questão. De tirar uma meia horinha e andar por lá pra galera ver. Olha. Olha só. Galera faz muita manobra aqui. Nesses degraus. E vamos seguindo aqui. Vou andar pelos becos pra vocês verem. E... Vamos pra estação de Barceloneta de volta. E fechar esse vídeo. Pra vocês... Tá conhecendo, né? Um pouco de Barceloneta. Vamos que vamos. Aqui. Onde acontece a zona, mano. É uma loucura. É uma loucura no verão isso aqui. Olha. Olha só. Os becos de Barceloneta. Mano. É muita pira. Os becos de Barceloneta. Praia logo ali. Aí voltamos. Demos de frente lá com aquela avenida que eu tinha ido. Lá pro Hotel Vela. Olha. A estação tá logo lá. No final da rua. Vamos voltar pra estação. Já está. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Da mesma forma com que eu tô gostando de fazer pra vocês. Gostou? Curta. Compartilha. Essa sequência de vídeos de rolê por Barcelona. Tá muito style. E vem muita novidade pro canal. Muita novidade mesmo. Não esqueça de usar o seu cupom de 5% Zamba na goalroller.com.br E também acessar os sites dos apoiadores dessa sequência de vídeos aqui em Barcelona. Guerreiros, Intrépido, Hurricane e Walkie Brand. O site dos caras estão aqui na descrição do vídeo. Então apoie quem nos apoia. Apoie quem faz pelo patins. Tá ligado? Ixi, entra aí no shampooing aqui. E eu tô chegando perto da estação. E tamo junto, galera. Tamo junto. Aí, me acompanhe a ir até a estação num time-lapse. E aí, me acompanhe